Música Oi pessoal, eu estou aqui em Aparecida E esse vídeo vai ser para mostrar o shopping Aparecida Que eu estou andando aqui, não sei se vocês já vieram aqui Mas é nesse lugar aqui, tem esse corredorzinho Aí atrás ali está a básica Aí eu estou indo lá na frente, que é onde tem várias lojinhas E não é aquela tipo jubileu, entendeu? É que as lojinhas estão diferentes Dá oi para o vídeo e vê Oi! Oi pessoal, fala assim, oi pessoal Oi pessoal Ele é bonitinho, né? E fiquem ligados até o final do vídeo Se inscrevam no canal, deixem seu like E vai ter muitos vídeos Aqui Aqui é a lojinha do Bondinho Amanhã é o do Bondinho Então esperem até o final Beijinho, acompanhem o vídeo E esse pedaço aqui, olha Parece que eu acho que Tudo são lojinhas E aqui também é, isso aqui tudo E agora eu vou andar até o final do corredor Olha o tanto de lojinhas que tem Tem sapato Tem muita coisa, gente Aqui é muito legal Na hora que eu for ido em alguma coisa diferente Eu vou para gravar para vocês, tá bom? Olha esse vídeo, gente, olha Tem picônes de poluzinho Tem várias galas Eu amei, olha Amei mesmo Olha, oh B, B, B Olha essas aqui, ó Olha essas, bem mais legal, ó Quantos que eu compro? Qualquer dois Oh B, você quer o quê? Comprar um pro Oceano, um para o Lallá e um para o Breno Nossa, bonito Olha aqui, pessoal Tem essa lojinha de biji Tem umas coisas muito legais Como, olha aqui, R$10,00 esfoliado E no outro ano, eu já comprei desses aqui E o meu, é de nossa cara torcida E ele está lá em casa E eu amei Então, com certeza, é um spoiler aí Vai ter alguma coisa aqui, minha garminha Beijo Até para a nossa lojinha Olha, Fê Gente, isso aqui é muito legal É o bachadinho Deixa eu mostrar pra vocês Olha, é uma aranha E olha isso aqui Aí Ó, e tem vários bichinhos Aí, olha essa aranha Aí, todas essas águas Sabe, olha Essa aqui Ó, bem, mostra a azul Mostra, aperta aí E esse é o azul Varda aí, vamos embora Esse aqui agora É o segundo pavilhão Olha que linda esse gatinho Eu tenho uma dessa Que ela vem e me trouxe pra mim Uma viagem dela Olha que linda demais Olha essa senhora Que linda, gente Muito linda Muito linda 10 reais, ó Olha que bacana Lose de tecnologia Muita tecnologia Os achadinhos, vamos ver se a gente acha um achadinho, né gente Sempre tem um achadinho Tô procurando meu achadinho Uma coisa legal Milk shake do Bob's Quem nunca A gente ama, né Eu tô no terceiro pavilhão Com as lojinhas E no final do pavilhão Tem esse parquinho Hoje é quarta-feira Fica num horário que não funciona Mas tem uma boa opção Tem cinema Olha lá Oito reais O ingresso O cinema Brinquedo Um por seis E quatro por vinte Aí tem aqui, ó O cinetio E aqui Tem um aquário Que veio Eu já visitei esse aquário Em outras vezes Aí tem a entrada Que eu ia filmar aqui O ato forte Não tem nada Assim de bom Desperante, não Não é de peixe Assim Olha lá O parquinho Um colapô Tem aqui Sempre a vaca Girando Aqui também, ó Assim de bolinha Aí você recebe um carinho Eu já vim aqui De outras vezes É bem legal Uma ótima opção Para poder se investigar Desenhançado Então, o último quarto do avião E aquele Um treminho Muito legal, né? Olha aqui Olha aqui Olha aqui Uma coisa repetida, né? O cozinho Oi Oi Me dá esses ovos Nossa, vamos ver a quebra Quebra não É de brinquedo É de brinquedo Olha aqui os da patrulha canina Patrulha canina Eu adoro o macho Ele é todo empalhado Um macho Um urso Um macho Um macho Esse foi mais um vídeo No canal Um vídeo do Luísa Espero que vocês tenham gostado E depois sai o vídeo Das coisinhas que eu comprei aqui No Shopping Aparecida Solzinho Muito bom Aqui, ó Hoje que eu tava saindo Ali era a praça de alimentação Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchauzinho 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 Tchauzinho